E chegou a hora do Sabor da Terra. Sabor da Terra, oferecimento, salto Bandeirantes, estação de lazer e hotel fazenda e Globo Aves, avicultura com tecnologia. Nossa receita de hoje são as tortinhas de morango. Vamos aos ingredientes da massa. 7 colheres de sopa de manteiga, 2 gemas, 1 xícara e meia de trigo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 pitada de sal. Modo de preparo da massa. Coloque as gemas em uma travessa pequena, junte a manteiga, o açúcar e bata bem com a batedeira até ficar clarinha. Coloque uma pitada de sal, mexa mais um pouco. Junte uma xícara de trigo e mexa bem. Polvilhe um pouco de trigo em uma pedra, pode ser na pia. Tire a massa da vasilha e mexa com as pontas dos dedos delicadamente, colocando aos poucos o restante da farinha. Coloque a massa em um prato e leve à geladeira por 15 minutos. Retire da geladeira, abra nas forminhas untadas com manteiga e leve para assar em forno quente por 10 minutos. Retire e deixe esfriar para desenformar. Ingredientes do creme 2 xícaras de leite 4 gemas 1 xícara de açúcar 3 colheres de sopa rasa de amido de milho Modo de preparo Misture todos os ingredientes, as gemas, o açúcar, o amido e o leite. Bata bem Coloque em uma panela, leve ao fogo para engrossar e cozinhar o amido. Reserve e deixe esfriar. Vamos à cobertura. Separe 18 morangos lavados e picados. Vamos fazer o creme de limão. Em uma caneca, coloque 2 colheres de suco de limão, 3 colheres de açúcar e 1 colher e meia de chá de amido de milho. 6 colheres de sopa de água. Misture bem e leve ao fogo até engrossar. Vamos montar as tortinhas. Uma a uma, coloque o creme já frio. Enfeite a gosto com os morangos picados. Então a Celeste, a área é de onde? Bom, resido em Piporã. Pé de Londrina. É perto da cidade de Londrina, para localizar melhor. Trabalho no Senar já há 19 anos. Completo 19 anos agora em outubro. O Senar tem mais de 200 cursos na área de plantio, de colheita, de uma série de cursos, tá bem? Mas eu trabalho na área de alimentos, comida, tá? Então, trabalho com o quê? Leite, peixe, conservas, boa culinária rural, culinária básica, soja, milho, mandioca, morango, que é o nosso de hoje, e panificação. E a senhora dá cursos toda semana? É, toda semana a gente trabalha. A gente trabalha em média 60 horas mensais, que corresponde a 10 cursos, que os nossos cursos são de dois dias, tá? E é em todo o Paraná? Minha área de atuar atualmente é o norte, que é chamado norte velho, né? O nosso norte aqui, indo em direção até aqui, Porto Rico, Porto São José. Norte e Noroeste. É, isso também, tá bem? Nós somos num grupo na área de alimentos, nós somos num grupo de mais ou menos 35 instrutores. Na área de plantio, de animal, de maquinários, nós somos mais ou menos, nessa área aí, deve ter mais de 200 instrutores. Bacana. Por cima, coloque o creme de limão para dar brilho. Está pronto. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que mostramos, escreva para a RIC Rural, Caixa Postal 2097, o 787-011-970. Pela internet, rickrural.com.br E aí